Música Então crianças, como nós vimos, os meios de transporte podem ser aéreos, aquáticos e terrestres, certo? Sim Então vamos finalizar hoje a aula, e agora a professora quer contar uma novidade pra vocês Eu acho que vocês vão gostar, hein? Meu Deus! Vem aí a noite da conversa, professora, professora Isso mesmo, será um tour on the school Uau, Tia Matriz, é que chique! Amei, amei, amei Amei Cebolinha, você sabe o que é isso? É trato, eu sei, é um rolê Que rolê? O que, Cebolinha? É rolê! Calma, crianças, faça silêncio, porque o pessoal de casa não está interrompado com essa bagunça Vamos, já calma que vai ficar tudo direitinho Então vocês poderão vir para a escola no dia 24 Que horas, Tia Matriz? A partir das sete horas, mas cada turminha terá meia hora para fazer passeio E a gente pode ter uma família? Pode, pode sim Pode fazer a mamãe, papai, irmãozinho Tia Matrizia, eu já separei meu look e meus produtinhos de beleza E eu decorei uma festa de guloseiro E eu vou fazer o pipa, o skate, a bola e o doelho da Mônica O que? Você vai me matar o que? O que você vai me matar o que? O que você vai me matar o que? Ele está me deixando nervoso Você está me deixando nervoso Não, 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 não Eu tenho medo dessa professora, ela vai me fazer o que não? E eu vou levar o meu guarda-chuva Vocês não precisam trazer nada disso Só ver como que meu filho vem para cortar e se quiser Tem a de papão com o teu pé Tia Matrizia, e a comida? Tia Matrizia Ah, calma, Magalhães Me calma Vai ter que já está tudo trocanado Tudo preparado Prianças, às vezes passaram por um caminho cheio de obstáculos e surpresa E a ganhar um carro para tesouros No final, vocês tem a um bexiga, algodão doce E ainda levaram um lanchinho para casa Tia Matrizia, que nota você dá para esse desenho? Tia Matrizia, quando a gente está com um pouco com ele? Não, 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 não Tia Matrizia, e onde que nós vamos dormir? Cada um na sua casa, amor Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Ai aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Oh, não, eu também, Magalhães Aaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaa Um abraço para vocês e a gente espera vocês na noite da soneta, hein? Vamos encerrar a aula. Vamos, crianças, vamos lá.